A Alagoas Previdência lançou um simulador simplificado do regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Estado de Alagoas. O sistema simula os diversos cenários de aposentadoria e em quanto tempo o servidor geral, o professor e o policial civil poderão se aposentar de acordo com as novas regras da Lei Complementar 52 de dezembro de 2019. Segundo o presidente da Alagoas Previdência, Roberto Moisés, o cenário obriga o servidor a se manter atento às regras que serão aplicadas ao seu caso quando se aposentar e o simulador de aposentadoria irá contribuir para facilitar a vida do futuro aposentado. Para fazer a simulação, o servidor deve acessar o site alagoasprevidência.al.gov.br e clicar no link do simulador.